E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui de volta com o Paladins, galera. Mesmo com todos os problemas, todos os... Aqueles problemas de áudio que a gente teve aí semana passada e tal. Mas eu diminui tudo no zero e ficou um pouquinho coisa melhor. Dá pra jogar. Eu espero que vocês não reparem aí se por acaso der aquele probleminha de áudio, tá? Às vezes dá, às vezes não dá. Mas vamos lá, né? Bora lá. Hoje eu tô de Cass, galera. O pessoal pediu pra eu jogar de Cass, então tô aqui, ó. Tô de Cass. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Antes que chegue alguém para nos atacar. Olha lá, tá dando problema de áudio, mano. Tá dando problema... Essa Cass tá fazendo o que aqui? Peguei. Tá, mas agora eu preciso me curar, cara. Preciso me curar. Na moitinha, vamos na moitinha. Na moitinha a gente cura, ó. Show. Ok, mata. Beleza. Matamos Rei Bomba. Lá vem de novo. Olha só que triste que é esse problema de áudio, cara. Olha, olha, olha isso, gente. Sem condição. Cara, eu tô morrendo. Não. Faz isso não, cara. Me rila. Cadê a árvore? Mata, mata Fernando. Mata Fernandinho. Mata Fernandinho. Vai, gente. Estou queimando. I'm burning. Vamos lá, galera. Vamos lá, que a gente vai conseguir, hein. Vamos lá. Todo mundo junto. Mata Fernandão. Beleza. Beleza. Primeira parte completa, hein. É isso aí. Boa, galera. Temos aqui. Galerinha do bem aqui. Vamos lá. Vamos defender, galera. Vamos lá. Vamos lá. Ui. Nossa Consegui Que escapada Nossa senhora Deixa eu dar uma curada aqui Cura, cura, cura Tô com medo daquela mulher Aquela mulher Aquela moleca da pesta, ela tá aqui, ó Ó ela aqui, ó ela aqui Beleza Tô bem Ah, eu queria ser suporte agora, cara Ui Vamos suporte, vamos suporte Vai, Fernandão Ei, o que, o que Sai fora Morreu Muito bem, galera É isso aí Vamos lá É isso aí Beleza Muito bem Esse varic é bom, hein Beleza Massacre Uhul Vamos lá, galera Ah não, não vem não Não vem não Essa bola aí Foi-se o Fernando Foi-se o Bomb King Nice Aí, gente Vamos lá Aqui em cima Ai, mataram a árvore Vai, Fernandão Vai, Fernandão Vai Vamos finalizar o Fernandão Caraca, mano Eu preciso de vida Preciso de vida Meu pai Caraca, logo agora vai bugar o áudio Não faz isso não, cara Preciso de vida Rápido Não cura Droga Triste Vamos lá Um pouco mais de escudo Agressão Vamos pegar esse aqui também Um pouquinho E bora lá Que a gente vai conseguir Ai, vamos lá Ai, vamos lá Galera Já Assim Eu nem vi a vitória Gente Que tristeza Mas o importante É que a gente conseguiu ganhar Vamos ver quem foi A jogada da partida Show Muito bem Show demais Quero aí Parabenizar a galerinha Sixpan Tava no meu time Parabéns aí, cara Você foi muito bem O Baric também foi sensacional E o Healer também Tava bem entrosado Tava bem bacana mesmo Bom, galera O vídeo fica por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar Aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo Nas redes sociais E a gente se vê no próximo vídeo Galera Super beijo pra vocês Até mais